Mais um programa gratuito e bacana aí pra vocês conhecerem, pessoal, pra vocês criarem atalhos de pastas aqui na barra de tarefas do seu computador. Lembrando que o link do aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui no navegador. Vamos aqui abrir o link, que vai ser o Sandbox. Então, vamos baixar aqui. Lembrando que é uma versão beta ainda, tá, pessoal? E vai funcionar tanto no Windows 10 e Windows 11, tá? Ok. Baixou aqui o programinha. Vamos clicar aqui em Downloads e podemos instalar ele. Vamos abrir aqui o .msi. Aqui você aperta em Next. Aqui vocês podem deixar como está. Next, Next e vai começar a instalação. Aqui você aperta em Sim. Já mete o dedão aí no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, compartilhe este vídeo, que isso ajuda demais o engajamento do vídeo e do canal. Ok. Já terminou de instalar aqui. Vocês podem marcar essa opção aqui, ó, pra iniciar o Dock Folders. Ok. Vamos apertar em Close. Caso der algum problema, ele não funcionar, você tem que instalar o Net Framework. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês instalarem, ok? Então, vamos lá, pessoal. Ele vai aparecer aqui, ó. Você clica sobre ele e já vai aparecer aqui os meus documentos, tá? Olha só que bacana. Se eu apertar aqui em meus documentos, vai mostrar todas as suas pastinhas aqui, ó, pessoal. Parece uma raiz, né? Então, se eu quiser abrir uma pastinha, clico aqui, por exemplo, no Screen Recorder, vai abrir mais pastas, né? A subi pasta dessa pasta e vocês podem acessar aqui também. Se eu clicar sobre ela, posso verificar aqui o que tem nessas pastas, né? Ah, tem uma imagem. Posso vir aqui e abrir, ok? E vai abrir a nossa imagem aqui. Legal, né, pessoal? Ah, Durize, mas toda vida tem que ficar clicando sobre as pastas? Não, pessoal. Tem uma configuração aqui que vocês podem colocar esse modo aqui automático. E se caso pra você não aparecer o dock aqui, na barra de tarefas, é porque ele está aqui nos ícones ocultos, tá? Então, você aperta aqui nos ícones ocultos, segura sobre ele e arrasta aqui na barra de tarefas. Pra você fixar ele aqui, tá, pessoal? Então, você volta aqui no programinha, clica com o botão direito do mouse sobre ele. Vamos aqui em configurações. E antes de mostrar essa parte aqui pra vocês, vamos aqui em opções. E aqui vocês podem ativar algumas funções, tá, pessoal? Vem essas daqui ativadas por padrão, tá? O primeiro aqui é iniciar junto com o Windows. O segundo aqui é pra você ativar o atalho, tá? Por enquanto, só tem o Shift e Ctrl e F1 pra você abrir as pastinhas, ok? Vocês podem ativar. Aqui tem menu de propriedades do botão direito, já vou mostrar pra vocês. Checar atualizações. Aqui tem atualização automática. Testar versões betas, tá? O próximo aqui é pra você desabilitar o som, né? Caso você não goste do som quando você clica aqui. Ok? Vocês podem vir aqui e desativar. Eu vou deixar, tá, pessoal? Autonavegação, né? Que vai ser a navegação automática. Você vem aqui e ativa. É, aqui mostrar os meus favoritos. Tem aqui habilitar, é, arrastar e soltar. Caso você queira, vocês podem vir aqui e ativar. Aqui, ocultar arquivos de configurações. Ocultar pastas do sistema, caso você queira. E aqui tem dicas de ferramenta. Fez a sua configuração, aperta em salvar. Quando habilitar aqui, ou apertar o Ctrl e Shift e F1, pra abrir a nossa pastinha. Conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, e vai abrindo automaticamente, tá? Muito legal, né? É só você passar o mouse que vai abrindo as pastas automaticamente. Muito legal, né, pessoal? Clicando com o botão direito do mouse. Vamos aqui em configurações. Aqui vocês podem adicionar as suas pastas favoritas, tá? Por padrão, vem a documentos. Caso você não queira, você aperta aqui no menos para excluir. Vamos apertar aqui no mais. E aqui você vai adicionar qualquer tipo de pasta. Vamos adicionar, por exemplo, downloads. Aperta o botão OK. Vamos aqui no mais novamente. Vamos aqui em descolocar o C. E vamos abrir uma outra pastinha aqui, ó. Essa aqui, ó, PC Gamer. Vamos apertar o botão OK. E show. E assim você vai adicionando as suas pastas favoritas, tá, pessoal? Apertando aqui sobre uma pasta que você adicionou, né? Uma raiz. Você pode vir aqui e configurar também. Aqui vocês podem ordenar por nome ou datas, né? Vocês podem escolher. Aqui tem filtros, né? O primeiro aqui vai mostrar todos. Mas vocês podem filtrar apenas executáveis, documentos, PPT e vai indo, tá? Arquivos Zips. OK, tá, pessoal? Aqui no icon vocês podem mudar os ícones. Tem todos esses ícones aqui que vocês podem colocar. Muito legal. Vamos colocar um ícone aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, o verdinho. E você aperta em salvar. Muito da hora, né, pessoal? Aperta em save. E olha só. Cliquei aqui. E vai ter aqui os favoritos do PC Gamer e Downloads. Então colocando o mouse em cima, vocês podem acessar as pastinhas que vocês querem, tá? PC Gamer aqui é a mesma coisa. Vocês podem abrir qualquer tipo de pasta ou documentos, arquivos executáveis, tá, pessoal? Muito da hora. E vocês podem acessar o menu propriedades aqui das pastas, né, pessoal? Só clicar com o botão direito do mouse sobre algum arquivo ou pasta. E você vai ter todas as propriedades aqui do Windows. Abrir, copiar, transformar esse arquivo em zip e vai indo, tá, pessoal? E voltando lá nas configurações, tem o botão Style para vocês mudar as fontes, aumentar a fonte. Tem aqui a separação, curvas, animação e vai indo, tá, pessoal? Aqui vocês podem modificar também como vocês querem. Ok? Programa simples, mas achei bem bacana deixar o seu PC organizado. Ok? Espero aí ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou.